Top 10 Mordidas Em décimo lugar, Leão Africano, com 650 PSI, a terceira maior mordida entre os felinos. Em nono lugar, Pumas, com 724 PSI, é um dos felinos mais hipertrofiados que tem. Oitavo lugar, Kangal, com 743 PSI. Sétimo lugar, Tigre, a maior mordida entre os felinos, considerando seu peso que pode ultrapassar 300 quilos. Sexto lugar, Hiena Malhada, com 1100 PSI. A sua dieta é composta por muitos ossos. Em quinto lugar, Urso Pardo, Barra Polar, os dois com 1200 PSI. Estudos indicam que eles eram o mesmo urso no passado. Em quarto lugar, Primatas, o maior símio que existe pode morder a 1300 PSI. Em terceiro lugar, Onça Pintada, com 1500 PSI. Em segundo lugar, Hipopótamo, ele tem a mordida mais forte entre os mamíferos. Em primeiro lugar, Crocodilo de Água Salgada, o maior réptil do planeta. Pode aplicar uma força de 3700 PSI. E os exemplares grandes de 7000 PSI. Eu vou pegar para cada carreira.